E a greve dos professores municipais de Guapiaçu completa hoje uma semana. O ofício foi apresentado na prefeitura na última sexta-feira, mas o prefeito disse que não vai dar o aumento de 12,8% no salário dos professores. Os profissionais vão continuar com a greve e caso o prefeito reconsidere, as aulas serão repostas. Ao todo, 147 professores concursados e 85 contratados reivindicam seus direitos, já que, segundo eles, nem o piso salarial é pago na cidade. Eles dizem que recebem a menor hora-aula das cidades da região. De acordo com o levantamento feito pelos próprios professores, o valor pago em Guapiaçu é de R$ 12,57. Nós tentamos falar com a prefeitura da cidade, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.